Pessoal A pescaria hoje foi complicada Saí cedinho de casa galera Atolei o carro lá atrás daquele morro lá pessoal Nem cheguei a pegar peixe lá Nem o caiaque na água coloquei galera Tive de voltar E vou botar a foto aí pra vocês verem Como eu consegui sair com o carro de lá Foi complicado galera Beleza Então vamos pescar aqui mesmo Ver o que vai sair aqui Abraço pra vocês Agora ver o que está aqui pessoal O naré dá pra puxar daí Aqui ó Aqui galera Grandão velho Aí ó Olha aí Olha aí que maravilha de peixe Olha a força do garotinho Olha Olha isso Chegou por fora hein galera Não escapa não peixão Escapou gente Oxa velho Já ia pegar o passaguá aqui O bichão desceu Vai galera Tomada de linha pessoal Escapou Que bruto velho Que bruto hein Puxa velho De linha tanto puxei esse peixe aqui galera Pra vocês Vai Cido Ficou Olha a tomada de linha cara Ficou Que força velho Olha aí É Ela só pega o tucuna mano Não é grande não hein Um triplo Caiu meu irmão Uou Aí agora ficou mano Nada de fricção aqui ó Travei a fricção aqui É o freio Deixa torar tudo Cara é um boi velho Esse Vou ter que cansar esse aqui Liberar a fricção Senão vai Cansar o bichão cara Meu amigo Esse é lindão cara Esse eu não vou perder não hein Ó Tá brigando Deixa ele cansar Tu precisa ver o cavalo mano Vem cá bichão Meu amigo O que é isso Meu camarada Esse é Cido meu velho Já puxar um desse aqui Poxa velho Esse eu vou quebrar o recorde Meu recorde é 39 centímetros aqui Bora ver Esse Meu velho Eu vou medir ele agora 40 centímetros Um quilo batido Um quilo É show ou não Oxa Galera Olha o monstrão galera Que beleza de peixe Ó Façam isso galera Pratico o peixe Leve só o necessário Pra comer Entenderam Ó Desce Ele gostou de mim Ele gostou de mim hein Foi embaixo Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Foi galera Aqui embaixo Foi Beleza Vamos puxar o próximo agora hein Nossa Que abelha Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Tentar ali naquele sovaquinho ali Olha que dá certo Eita mané Vai lá mané A subida mané Chegou na isca e errou mané Então velho Aqui ó Vem aqui quem lá tacou Ó Garroa O mesminho Eu acho que foi o mesmo Foi no mesmo lugar Será Olha a puxada Ó Vem cá Vem cá Vem cá Não vai não Não deu a cara ainda Bota a cara pra fora Aí brother Bota Embaixo do mato não Esse Não vai não Vem Trava a fricção aqui galera Poxa Esse não é pequeno também não Hein Uh Era enorme tu viu Olha que o passaguá aqui Vem Cido Era do tamanho do outro Cido Então velho Era não Poxa Meu amigo Rapaz Ai ai meu coração Rapaz Vem Será bem amarelo Vem Foi o mesminho que deu o bota e errou De novo não foi não De novo Outro cara Agora esse é maior Esse é forçudo Meu Deus Não Mané mané Tu viu mané Tu não viu não mané Capou de novo mané Rapaz é um ninho ali Caras garaté é grande poxa Eita velho Vamos atrás do outro Nada Nada Olha ai ó Olha ai 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 Agora eu não vou perder você não garotinho Vou passar agora na espera aqui Ele tá Puro em trilho de novo Você é pequeno mano Olha ai Fui Fui Esse vai quebrar meu recorde agora hein Esse eu vou quebrar o recorde galera Esse eu vou quebrar meu recorde pessoal Olha ai Olha ai Olha pra vocês Tá numa pontinha A garatéia hein Vem cá Vem cá Calma ai Calma ai Calma ai bichão Olha ai Tava numa pontinha de nada Vem Pera ai Vamos ver o tamanho desse garoto 36 36cm Tá na pontinha de nada Olha ai Olha ai Bichão Tá gostando mano tá peixe lindo não é não tá um peixe lindo olha aí bonitão vai pra vida, vai vai desceu gostei e aqui gente o focinho aqui, tá né nada olha aí, olha aí traíra, hein olha ela aí, ó dentuça, cara alicate na dentuça, hein vamos aparecer aqui velho acidente alicate na bocuda abre a boca não quer abrir a boca não foi vai vou ter que ir embora, hein galera meus amigos estão ali, ó ninguém descolou ainda só o Silvio lá embaixo que teve umas fisgadas lá e escapou e eu tive muito escapado mas também peguei uns aí, hein não estava com a filómane desligada galera, perdi também mas fiz gada boa aqui, hein pessoal um abraço pra vocês aí, galera até a próxima pescaria, hein beleza? fique com Deus aí Tchau Tchau Tchau